O que é um hotspot nesse sentido? Tem uma história legal sobre isso também, cara. Quanta, quanta. Hotspot é um ponto quente, a tradução é isso, ponto quente. Em linguagem corporal, o que é um hotspot? É um ponto emocional associado a algum tema pra aquela pessoa. Exemplo. Você fez uma expressão de incompreensão, vou explicar melhor. O Naldo, o vídeo do Naldo, quando ele foi acusado... Caralho, que escroto que eu ia pensar com esse cara, né, cara? Câncer, só pra... Quando eu vou contar os bagulhinhos, eu falo assim, caralho, pra onde eu olho? Porque se eu olho pra cá, eu não sei. Não, 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 pode ficar tranquilo, cara, pode ficar tranquilo. É que eu falei isso, eu te fiz assim, tipo, que porra é essa. É, que porra é essa, né? É, exatamente. Exatamente isso que eu pensei, que porra é essa. Perfeito. Ó, o que é uma emoção associada? Vamos supor que pra aquele elemento, determinada pessoa vai sentir majoritariamente, quase sempre, a mesma emoção. A gente tem isso. Por exemplo, tu falou que é Mengão. Cara, Corinthians, desprezo, entendeu? Então, tipo assim... Ele fez desprezo? Fez, é um hotspot que tu pode ter... Entendeu? Aí, por que que o União Flasco não dá tão muito certo? Não, pau no cu do União Flasco, cara. Porra, é essa, aí não existe, não. É Mengão, porra. Cara, mas então, a pessoa vai ter uma determinada emoção associada a um ponto. Por isso que chama hotspot. É um ponto quente pra aquela pessoa, ela tem a emoção dela. Todo mundo tem um filme favorito, uma música favorita, uma banda favorita. E o cara vai sentir a emoção de felicidade quando ele pensar naquilo, quando ele ter acesso àquilo, quando ele falar sobre aquilo. Isso é um hotspot. O vídeo do Donaldo. Quando ele foi acusado de bater na mulher, não lembro se ele bateu ou se ele foi acusado, enfim, eu fiz análise. Sempre que ele falava Deus, porque Deus me ajudou, agora eu encontrei Deus, Deus me liberou, ele fazia uma micro expressão de desprezo. Então, assim, aí eu falo, isso pode ser um hotspot. Por quê? Pô, sei lá. Lembrando, não é uma martelada final, é uma hipótese. De repente, o assessor dele falou, meu, fala que Deus te ajudou ali, vai ficar legal. De repente, o cara foi, tá dizendo que eu ia falar isso? Então, gente, agora que eu encontrei Deus, então eu ia ver Deus e Deus. Então, o cara sempre mostrava desprezo quando falava sobre Deus. Em um caso que eu estudei também, bem similar. Esse caso também averiguando ali uma suposta, não é espionagem, um suposto furto dentro da empresa. Deixa eu ver o que eu posso falar sem me complicar, porque esse é um caso que já foi fechado. Uma empresa que a gente estava trabalhando, associadas a veículos automotivos, olha só, a palavra antiprocesso. Um funcionário específico ali da empresa estava sendo acusado de... Eu vou mudar o nome aqui, tá? Eu não posso ser processado, enfim. Mudando o nome, eu não estou informando a peça em si. Mas imagina que o funcionário de uma concessionária, de uma empresa de carros, ele estava sendo acusado, suspeita de estar fazendo ali... Ah, mas isso eu posso falar. Do carro eu posso falar. Do carro eu posso falar. Eu vou mudar o nome de tudo. Espero mudar o nome de tudo, né? Vamos lá. Ai, anteçá-la. Funciona. Dá uma papel caneta aí para escrever o nome verdadeiro. Não, estou brincando. Ele estava sendo acusado de furtar, de fazer vendas por fora de um determinado modelo de carro. Não vou falar esse nome, beleza. Só me hipnotizando aqui. E em determinado momento na entrevista dele, a gente saiu e tal, e a gente observou ali o pessoal conversando, né? Cara, sempre que ele fala determinado modelo de carro, ele faz a expressão de medo. Meu, vamos fazer o seguinte. Vamos falar várias vezes essa palavra em vários contextos possíveis e aí a gente vai para essa marca específica e questiona. Beleza. Aí entraram na sala e tal, a galera, o pessoal entrou e começou a falar. Então, quer ver, eu vou dar um exemplo. Tu gosta muito de jogar golfe. Medo. Sim, é... Golfe. Pô, cara, tu viu aquele filme do golfinho? Medo. Sempre que remetia a palavra golfe, o cara medo. E aí foram para o interrogatório, né? Então, a gente está tendo essas informações e a gente suspeita que o processo que você está fazendo é no carro golfe. Cara, ali o cara entrou num momento, assim, pelo hotspot que a gente analisou ali, antes que a gente observou, a gente entendeu que o cara estava... Dissimulando nesse ponto. Por que que só nesse ponto, a hora que falava golfe, ele mostrava medo? Entendeu? Essa foi uma pista. Quer ver um outro caso? É esse que eu posso falar porque esse é público? Agora eu preciso ficar me segurando pra ver o que eu vou falar. Ano passado, começo do ano passado, o caso Vale. Tragédia de Brumadinho. Todo mundo sabe. Na época, eu analisei no dia o pronunciamento do presidente da Vale. Na época, o presidente da Vale. Não sei se é o mesmo ainda, um senhor lá. Não deve ser. Não deve ser. Esperamos que não. E cara, na época, as investigações eram super recentes. Ninguém sabia absolutamente nada do que tinha ocorrido. Tipo, o que porra aconteceu? E ali na minha análise, eu faço análise e eu percebo que sempre que o presidente da Vale fala a palavra laudo, ele abaixa o volume vocal, tensiona a musculatura do ombro e faz uma microexpressão de medo. Com a U20. Sempre. Pra qualquer outro assunto. Não, porque a gente avaliou, a gente averiguou a segurança e tal. Mas aí, como falaram do laudo, esse laudo é complicado, aí sempre o cara tem essa alteração. E na época, eu deixo, depois da minha conclusão do vídeo, eu deixo uma hipótese e falo, olha, gente, não sei, não estou acusando, mas talvez, por esse hotspot de medo, sempre que ele fala laudo, pode ser que o ponto frágil, o elo frágil na investigação esteja associado a alguma coisa de laudo, a algum laudo de segurança. Alguns meses depois vem a notícia, a notícia publicada pelo MP, a investigação do MP. A Vale solicitava que essa empresa alemã forjasse os laudos pra dizer que estava seguro. Caralho, entendi. O cara se entregou, é um hotspot. Todo o discurso dele, patatá, 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 passadinho. Chegava em laudo, hotspot. Qualquer hora que falava laudo, medo, medo, medo. E esse hotspot, ele sobrepõe o estudo do que você vai falar? Sobrepõe o decorado. É, a decoreba, ele sobrepõe a decoreba? Pode ocorrer, pode ocorrer, sim. Numa situação de pressão. É, por exemplo, essa. Cara, tu é responsável. O cara estudou, ele passou aquele texto ali várias vezes, mas o hotspot... Mas ele estava na mídia. Na mídia, milhões de pessoas vendo ele falar. Cara, e a galera não é vendo, a galera aqui, ó. Ah, cara, as perguntas dos jornalistas eram tipo... Claro, é a situação. Você não vai falar, ô, senhor presidente, com calma, não vou ficar bravo, hein. Cara, o senhor não disse que a empresa... Como que funcionava o laudo? Medo, medo. Então, quando chegava nessa pauta, laudo da empresa alemã, medo. E eu deixei a hipótese. E algum tempo depois veio a confirmação. É um calmigabe, ó, nossa, que legal, tal. Mas é assim, é pra entender essa correlação. Isso é um hotspot, né. E é uma realidade. A gente tem emoções específicas pra pontos específicos. Por isso que eu falo, cara, não dá pra ler mente. Qualquer cara que fale pra você... Letícia? Amor. Ah, nossa, cara. O cara tá querendo me pegar na história da... Cara, tem que pegar aqui na surpresa, amor. Cara, quer me pegar na história da cueca, que eu tô treinado, meu filho. Uma moça sem calcinha não me fez perder as estribeiras, não sei o que vai fazer. Esse é um barbudão. Essa ninguém esperava, olha lá tudo. Porra. Letícia, falei, cadê? Mas eu li a micro expressão de amor nos seus olhos, brilharam. É verdade genuína. Você projetou o corpo. Olha, tentou salvar a boa, irmão. Ajudou.